E além das colocações do Dr. Jean Gorenstein e do Dr. Arnaldo, houve falhas na política de saúde para que nós tivéssemos essa queda na cobertura vacinal também? Sim, porque veja, vacinação não é uma coisa ativa da população, porque isso ainda não está incorporado, teve um gap muito grande. O Zé Gotinha tem muitas décadas, então a geração que foi vacinada, que são os pais agora, não viram a doença. Então eles não veem o quão grave pode ser, e não vendo, precisa de campanhas. Então precisa de campanhas. Então sarampo é uma delas, quer dizer, sarampo não é uma doença benigna. Sarampo mata crianças desnutridas. E pelo mundo a desnutrição crescendo, a desigualdade social crescendo, vai ter mortes. O que me preocupa não é só o sarampo, poliomielite está indo no mesmo caminho. E você imagina se por acaso tivermos algum caso. Porque existem no mundo dois ou três focos, em países árabes, Afeganistão e na África, que ainda tem alguns vírus. Se a população diminuir, ela volta.